Um adolescente foi detido depois de bater com a moto em uma viatura da Polícia Militar. Esse aí eu vou te contar. Segundo as informações, o rapaz é inabilitado e o caso foi registrado no trecho da Praça 5 de Novembro, na região central de Manhã Sul. O Miguel Braz vai contar pra gente. Aí Miguel, esse aí se enrolou, né? Oi Nico, boa tarde pra você e para todos de casa que assistem ao Balanço Geral. Este caso foi registrado nessa segunda-feira. De acordo com o boletim da Polícia Militar, o menor de 16 anos contou aos militares que não viu a viatura atravessar o cruzamento e por isso diminuiu a velocidade e por consequência acabou batendo contra o veículo. Por causa da batida, o rapaz acabou caindo e foi abordado pela polícia. O para-choque e a lateral da viatura ficaram danificados. Conforme o boletim de ocorrência, o menor contou que comprou a motocicleta de uma pessoa no valor de 150 reais, mas não soube precisar quem era essa pessoa. O adolescente, logicamente inabilitado, foi encaminhado para o atendimento médico e em seguida para a delegacia de polícia civil. Já a motocicleta está licenciada em Ibatiba, cidade no Espírito Santo. O dono dela não foi localizado. O serviço de guincho foi acionado e removeu o veículo para um pátio credenciado do Detran. Nico, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Olha, 150 conto que ele pagou na moto, Jairão. Nossa, não. Olha, que moto é essa com 150 conto? Hã? Brinquedo. Eu fui comprar brinquedo no dia das crianças, brinquedo de 120 reais. Um brinquedo bom, né? Pagou 150 conto numa moto? Aí não tem habilitação, é menor e foi dar um rolê na praça. Tinha um tanto lugar para ele bater, Josué. Aí bateu na viatura. Aí é duro, né?